A homenagem é o Aranha, vítima de racismo no sul, aqui ele foi abraçado, foi homenageado, bacana. Bacana, né? Bacana mesmo. Não é por causa disso que a gente vai falar que ele é um bom goleiro, ele tem uma cara de choro, ele morre de medo de bola. E às vezes só por isso ele entregou, né? Piruzeiro. Ele entregou o gol, Sérgio. Primeiro gol, né? Pelo amor de Deus. Abraçando o velho do meu. Esse é o momento. Combinou. Jogada ensaiada. Combinou. Jogada, que flagrante, rapaz. Faz isso. Flagrante. Dá pra ouvir, deixa eu ver. Isso é legal. É outro nível. É outro papo. Respeita o ser humano. Parabéns. Mesmo não sendo um grande goleiro, é um grande cara, né?